Olá gente, começando mais um vídeo, seja bem-vinda ao vídeo, seja bem-vinda ao canal. Gente, estou aqui no meu quarto, eu senti de gravar, ligar a câmera para conversar um pouquinho com vocês. Primeiramente, eu queria falar para vocês, Deus abençoe vocês por estar inscrito no canal, por estar vendo esse vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, o que eu queria passar para vocês no intuito desse vídeo é Mantenha a fé em Deus, não desista, não desista do que você está tentando fazer, sabe assim, os seus sonhos. O sonho de fazer uma viagem, o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de ter algo material. Gente, porque mesmo que a nossa fé seja pequena, né, que nem Deus fala, o tamanho de um grão de mostarda, ela alcança muita coisa na nossa vida. Gente, às vezes, vocês veem sempre eu fazendo, às vezes, vídeo, às vezes tem vídeo de comprinha, tal, a casa ajeitadinha, gente, mas só Deus e eu sei o que eu passei, para mim hoje eu ter as minhas coisas. Gente, não foi da noite para o dia, não foi da noite para o dia que Deus foi me dando as minhas coisas. Gente, há muitos anos, muitos anos atrás, eu, a única coisa que eu tinha dentro da minha casa era um copo, aqueles copos de massa de tomate, e além de ter só um copo, ele ainda estava com a ponta quebrada, a borda dele estava quebrada. E era o que eu tinha. Gente, era uma situação muito difícil, passamos muita necessidade, muita... Mas Deus, gente, Deus, através da palavra de Deus, ele sempre falava que ia me abençoar, e que sempre era para mim ter fé e não negar ele por nada. Gente, e assim Deus fez na minha vida, ao longo do tempo, Deus foi me dando uma coisa, foi me dando outra, e Deus me deu além do que eu imaginei e do que eu pensei. Porque Deus, gente, ele, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Quando Deus, ele quer abençoar alguém, ele não pede licença, ele não pergunta para alguém, ah, eu posso abençoar ela? Deus vem e faz, sabe? Porque Deus, ele é Deus. Então, gente, o intuito desse vídeo é, eu senti de gravar esse vídeo para vocês, para falar para vocês, tenha fé em Deus. Gente, nós estamos num tempo tão difícil, tão difícil, as coisas estão cada dia mais caras, a fome está aumentando cada dia, a necessidade está aumentando cada dia. Gente, o fato de nós ter um lar, por mais simples que seja, para nós colocar a nossa cabeça, para nós criar nossos filhos, para nós ter a nossa família, cuidar da nossa casa, gente, a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela água que nós tomamos, pelo banho que nós tomamos, por tudo. Porque, gente, se a gente olhar para trás, a gente vai ver tanta gente ao nosso redor que não tem o que a gente tem, que almejava ter. Às vezes, a gente passa debaixo de um viaduto, a gente vê família, gente, morando debaixo de um viaduto. Então, gente, é de cortar o coração. Então, depois da pandemia, se as coisas estavam ruins, ela começou a ficar mais difícil ainda, né? E para o pobre, gente, a situação é mais difícil. Mas, gente, aquilo que Deus fala, eu sou pobre, mas Deus cuida de mim. Então, gente, nós temos Deus que cuida de nós, né? Então, vamos ter fé em Deus. Se você está passando algum momento difícil na sua casa, ou seja espiritual, ou seja material, dobra o seu joelho e ora. Gente, a chave da nossa vitória é orar. É orar, gente, orar, orar. Aclama a Deus, ora a Deus, pedir que Deus tenha misericórdia de nós todos os dias. Abre o olho, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por Deus preparar seu café, por mais simples que seja, sabe? Então, gente, Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida. E, às vezes, a gente fica assim, se questionando. Ai, por que disso, por causa daquilo? Por que aquilo não aconteceu? Por que aquilo não veio na minha vida, gente? Deus, Ele sabe o tempo que Ele... De trabalhar na nossa vida. Gente, nós não sabemos o amanhã, mas nós só Deus sabe. Deus sabe o que é melhor pra nós no amanhã, Deus sabe o que não é bom pra nós. A gente pede alguma coisa pra Deus e essa coisa que a gente pede, às vezes, não é bom pra nós. Às vezes, a gente acha que é bom pra nós, mas Deus, Ele tá no céu e Ele tá vendo que aquilo vai nos fazer sofrer ou vai trazer algum dano pra nossa vida. Então, Deus não permite, né? E não dá na nossa mão. Então, vem aquilo que Deus prepara pra nós. Nós temos que dar glória a Deus em tudo. Às vezes, você tá passando alguma coisa, ou desprezo, ou calúnia, alguma coisa, gente. Fique em paz. Entrega tudo na mão de Deus. Deus, Ele não tem um culpado por inocente, não é um inocente por culpado. Então, nosso Deus, Ele sabe de tudo. Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Deus, gente, Ele viu o que nós não vê. Ele ouve o que nós não escuta. Deus, Ele sabe de tudo. Então, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir na nossa vida. Gente, o importante de tudo é um dia nós ir morando no céu. Entendeu? Então, o importante de tudo é um dia nós alcançar a vida eterna. Isso que importa, né? Deus tem misericórdia de nós naquele grande dia. Então, gente, o intuito desse vídeo é Fique em paz, tenha fé em Deus. Ah, mas fulano não fala comigo. Ah, mas fulano tá me... Gente, fique em paz. Gente, é assim. Se for, deixa aí. Se ficar, é a vontade de Deus. Deus, não queira que alguém que Deus tirou da sua vida, você trazer de volta. Então, Deus, Ele sabe por que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei. Você que tá aí do outro lado, você tá me escutando. Então, pê a cabeça num lugar. Reflita. Se tem algo que ainda não aconteceu na sua vida, Porque ainda não chegou a hora de acontecer. Deus sabe o minuto, Deus sabe o segundo, Deus sabe o dia, a hora, o mês e o ano Que Ele vai fazer pra nós. Né? Às vezes a gente fala assim, Nossa, mas tá demorando, gente. O querer de Deus é diferente do nosso. Então, gente, Às vezes tem coisa que nos abate E quer trazer tristeza pra nossa alma, Tristeza pra nós. Então, a gente tem que levantar a cabeça. O foco é Levanta a cabeça, Bola pra frente, gente. Né? Vamos caminhar, vamos servir a Deus, Vamos dar glória a Deus. Vamos dizer o tempo todo que Deus é maravilhoso. Às vezes, Às vezes, Deus permite a gente passar alguma coisa Pra nós ficar mais perto de Deus. Pra nós se aproximar mais de Deus. E dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu senti nada só. Eu senti, eu não consigo viver. Deus, Ele é o ar que nós respira. Porque, gente, nós não é nada. Nós não é nada. Nós é um ser humano Que se Deus tampar a nossa marina, Acabou a nossa vida. E às vezes, Às vezes, a gente, A gente acha que é alguma coisa. A gente não é nada. A gente não é nada. A gente não é nada. Mas Deus, Ele é tudo na nossa vida. Então, se vocês passam alguma coisa Na vida de vocês, Fiquem em paz. Fiquem em paz. Só clama a Deus. E tenha fé que tudo vai dar certo. Porque, Deus já fala, Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, O pouquinho de fé que tem no nosso coração, Que Deus nos abençoe, Deus prospera a nossa vida, A nossa casa, A nossa família, A nossa parentela. Então, gente, Às vezes, Tem dia que eu ligo a câmera do celular Pra gravar pra vocês. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Sabe quando você sente Pescar a depressão, Ela fica te rodeando. Mas eu faço o quê? Eu oro a Deus. Entrego minha vida na mão de Deus. Ligo minha câmera, gente. E vou gravar. Vou gravar. Vou gravar limpando a cara. Vou gravar alguma coisa. E essa, A parte de eu gravar, Gente, Tá me ajudando muito. Muito espiritualmente. Muito. É uma forma, gente. É como se a depressão, Ela não tivesse lugar pra entrar. Sabe? Então, Levanta a cabeça. Faz o artesanato. É... Começa a gravar vídeo pro Instagram. Abra um vídeo pro YouTube. Sabe? Então, você vai ver como vai melhorar você. Sua cabeça vai ser outra. A sua autoestima vai ser outra. Gente, Esse último vídeo, né? Que eu coloquei no YouTube, né? Gente, Eu me arrumando, Porque eu ia pra igreja. Gente, Só o fato de você se arrumar. Só o fato de você passar um produto na pele. De você passar um perfume, Se sentir cheirosa. Pra você. Pra você. Ah, eu vou fazer pra fulano me notar. Pro marido, pro namorado. Gente, pra você. Faça pra você. Faça pra você. Né? Às vezes a gente tem que agradar os outros. A gente não consegue agradar todos. Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todos. Que derá eu e você. Então, gente. Nós tá caminhando pro fim. Essa é a verdade. Ah, mas eu não acredito. Isso, aquilo. Gente, Se nós pegar as escrituras sagradas. Se nós pegar a Bíblia. E a gente foi em Apocalipse. A gente vai ver. Que tanta coisa que tá acontecendo nesse mundo. É a palavra cumprindo. E muitos tão dormindo. Muitos não acreditam. Né? Que é Deus fazendo. Então, gente. Nós tá num tempo de buscar. De orar. De clamar. Sabe? Então, vamos buscar Deus. Enquanto é tempo. Né? Porque as coisas vão ficar cada dia pior. Mas Deus fala o quê? Para o justo. Sempre nascerá o sol da justiça. E o que é o sol da justiça? É Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça na nossa vida. Então, quem tem Deus. Quem tem o Senhor Jesus. Não tem que temer a nada. Não tem que temer a nada. Então, se você tá temendo alguma coisa. Fique em paz. Fique em paz. Não precisa temer. Entregue na mão de Deus. Já entregou. Então, amém. Descanse o seu coração. Põe a cabeça no seu travesseiro. E durma em paz. Ah, mas o meu filho. Ah, mas a minha mulher. Meu marido. Fique em paz. Deus, ele tá vendo tudo. E Deus tá cuidando de tudo. Ah, mas fulano não me liga. Aí fulano me mandou mensagem. Fique em paz. Fique em paz. Gente, se nós crer que Deus mora dentro de nós. Mora dentro da nossa alma. E faz morada dentro de nós. Quem sente que tem Deus. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Quem tem o amor de Deus na vida dele. Ele tem tudo, gente. Ele tem tudo. Mesmo que falte algo material. Mas você tem tudo. Porque você tem Deus. Então, gente. Eu senti de gravar esse vídeo pra falar pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Não esmureça. Não se entristeça. Se você tá passando alguma coisa difícil. Ai, mas o médico falou que não tem jeito. Ah, mas, gente. A última palavra é a de Deus. A última palavra é a de Deus na nossa vida. Às vezes que pra nós tá perdido. Pra Deus não tá. Pra nós é impossível. Pra Deus nada é impossível. Então, gente. Deus abençoe vocês. Eu senti de gravar e falar essas palavras pra vocês. Hoje eu já cuidei de casa. As crianças já foram pra escola. Inclusive, gente. Eu fiz umas fotos. Vai lá no Instagram. Vocês vão ver. Mas umas fotos inspirando vocês, sabe? De perfume, de make e tal. Então são umas fotos bem legais. Tá no Instagram? Passa lá pra vocês dar uma olhadinha. Me segue lá, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá. É um prazer ter vocês aqui, gente. Ainda o meu canal no YouTube, ele não foi monetizado. Ainda não foi. Ah, mas você ganha no YouTube nem um centavo ainda. Ah, mas como é que você consegue comprar essas coisas? Como é que você tem isso? Gente, sabe como é que eu sigo? Orando. Orando e tendo fé que Deus vai me dar. Então, gente. Orou. E acreditou. Vai vir na nossa mão. Agora, gente. Se nós cruzar o braço. E nós não fazer por onde fica difícil, né? Então, gente. Orem. Eu falo pra vocês. A chave da sua vitória tá na sua oração. Às vezes você espera que alguém vai orar por você. Que alguém... Nossa. Alguém vai orar por mim. Deus vai fazer. Às vezes Deus tá esperando você orar. Você abrir a boca e orar e falar com Deus. Porque a oração é falar com Deus. Ah, mas vamos você orar. Ah, mas... Sabe, sim. Você vai falar com Deus. E quando você falar com Ele. O que tá dentro de você. Você expõe pra Ele. Fala. Deus. Tá acontecendo isso. Deus, por favor, me ajude. Sempre com humildade, gente. Sempre nós temos que ir. Falar com Deus com humildade. Né? Porque Ele é santo. Porque Ele é puro. Então, nós vai na humildade. E Deus abençoa nós. Né? E dá pra nós a vitória. E Ele sempre será glorificado, né? Então, gente. Deus abençoe com vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Abençoado por Deus. Né? O amanhã nosso será melhor do que o hoje. Sempre vamos crer que o amanhã será melhor. Ah, mas mesmo que tá acontecendo muita coisa no mundo. Não tem problema. Né? Vamos nós acreditar que o amanhã será melhor do que o hoje. Tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês. Tá bom? Gente. E quando eu sempre oro, eu apresento vocês. Que Deus abençoe o lado de vocês. Tá? Gente, fiquem com Deus. E não se esqueça. Vou me despedir desse vídeo. Fiquem com Deus. Deixa seu like. Compartilha o vídeo se você gostou. Tá bom? E se esse vídeo se viu pra você, deixa nos comentários. Tá? Fala, Cláudia. Esse vídeo falou comigo. Eu vou ficar feliz em saber. Tá bom? Deus abençoe. E fiquem com Deus. Deus abençoe com Deus. Obrigado por assistir.